Olá a todos, muito bom dia, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo nessa manhã do dia 5 de maio, agora já são 11h40 da manhã, a temperatura no bairro Chacra das Pedras é de 21 graus e 5 décimos e a umidade está em 65%, então o fim da manhã é bastante agradável e aqui ó, só aparecendo entre nuvens, aqui vocês podem ver bem a condição do tempo como está o céu aqui, o vento soprando de sudeste, a cidade amanheceu com o céu limpo, não havia nuvens de manhã e elas começaram a aparecer em torno aí das 9 e pouco, 10 da manhã, trazidas pelo vento de sudeste, um pouco de umidade ainda, mas nada comparado ao dia de ontem está aqui a brisa soprando bem leve uma manhã, como eu falei, é agradável, 21,5 a temperatura e a máxima aí vai ficar na casa dos 22 graus, depois vai baixar mais a noite, a mínima a temperatura mínima no bairro Chacra das Pedras ficou em 15 graus e um décimo, então não foi uma mínima baixa ainda e agora que o tempo está secando, ainda que haja nuvens agora, depois a nebulosidade deve desaparecer, agora que o tempo está secando, a temperatura deve baixar mais depois da noite, mais um pinheiro aqui, mas dessa vez não é araucária não, uma árvore bem extensa, aqui vocês conseguem ver um pouco melhor como é que está o céu, essas nuvens quase que estratos, uns cúmulos meio esparramados aí, essa umidade baixa que vem do o oceano ainda, ainda o ar frio entrando e varrendo a umidade que havia aqui até ontem, o ciclo nesta tropical no leste catarinense foi para o alto mar, mas ainda chove bastante lá e aqui essa vista para o oeste, eu estava lá naquela esquina antes e o vento vem de trás de mim e encalha nessa rua, ganhando um pouco de velocidade, só para me localizar eu estou aqui no bairro Passo da Areia, nessa direção aqui nós temos o shopping Iguatemi para o lado de lá e atrás de mim fica a avenida Assis Brasil, mas mais ou menos um quilômetro, quilômetro e meio daqui, então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens, um abraço a todos e até a próxima, tchau!